As crianças não, não pode trabalhar, querido. Quantos anos você começou a trabalhar, Diego? Doze anos. Você fazia o que? Pegar uma pizza. Um, dois, três, valeu! Quem só conhece a dor Não reconhece a gentileza Eu vou fazer de tudo pra você sorrir e ficar bem A vida é muito curta pra nutrir rancor de outro alguém Você será minha eterna namorada O mundo inteiro será nossa casa Seu coração será o meu jardim Vou cultivar com ações não com palavras Sou lindo, leve e pleno Eu não tenho roteiro ou direção Sou branco e também negro Sou de qualquer credo ou religião Posso ser desespero ou ser acalento Depende ocasião Sou um secreto desse... Vou pegar e você que se escuta Não foi nem por falta de amor Então, vamos lá... Vamos lá...